É, meus amigos, a Netherrealm parece já estar movendo as engrenagens aí do seu próximo jogo, conforme algumas vagas que foram publicadas não tem tanto tempo assim, no site oficial lá da Warner, e eu tô com algumas informações bem legais que poder passar pra vocês, com base numa matéria do Elite Hubs, com relação a isso, pra gente poder discutir acerca desse próximo game, se pode ser o Injust, se pode ser um outro Mortal Kombat mesmo e tudo mais. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o miolo.net e confiram os vídeos que publicamos recentemente aqui no canal, principalmente o do nosso querido Terry Bogard do Street Fighter 6, com várias referências que foram divulgadas aí com base no seu gameplay, né, lá da Gamescom que foi capturado recentemente. Acesse lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar a minha tela aqui pra gente poder conferir essa matéria que eu deixei separada aqui pra vocês do Event Hubs, onde eles trazem informações acerca dessas vagas que foram divulgadas recentemente e eles levantam algumas observações com relação a esse próximo jogo aqui e nós vamos trazer também algumas informações que foram passadas pelo próprio Ed Boon em entrevistas recentes, tá? Vamos lá. O próximo jogo AAA da NetherRealm Studios pode estar em desenvolvimento para dar sequência ao Mortal Kombat 1. Nessa questão de dar sequência, viu, galera, não é continuar o Mortal Kombat 1, tipo o Mortal Kombat 2, não. É só realmente vir um próximo jogo da NetherRealm, tá? Nesse sentido aqui ele pode ficar meio ambíguo, vamos dizer, né? Vamos lá então, ó. Começando aqui com o texto. Já passaram cerca de 11 meses desde que Mortal Kombat 1 foi lançado e mesmo com o lançamento da expansão Chaos Reigns, né? O Chaos Reina no horizonte, sempre há o pensamento de, o que vem a seguir? A NetherRealm Studios pode muito bem já estar desenvolvendo um grande videogame que sucederá o Mortal Kombat 1 em algum momento no futuro, coisa que o Ed Boon já deu a dica pra gente recentemente. Embora não haja anúncios oficiais sobre o assunto, podemos analisar outras maneiras de ter uma ideia do que está acontecendo em um estúdio de jogos atualmente. Uma maneira é, claro, visualizar as vagas de emprego de uma empresa onde a NetherRealm tem algumas posições interessantes disponíveis. Talvez a mais reveladora seja a função de produtor associado, e aí eles colocaram um link aqui pra gente, que se a gente clicar, ele abre uma página aqui pra gente, ó, Associate Producer, diretamente no site aqui da Warner Bros. Discovery, como vocês podem ver, tem a descrição do trabalho aqui e tudo mais, que o pessoal da Event Hubs também trouxe pra gente no seu texto, ó. Fazer parte da equipe de produção na gestão diária de um título AAA, no qual a NetherRealm Studios está trabalhando. Não é especificado se é uma referência a um novo título que não seja Mortal Kombat 1, ou uma declaração geral sobre o que a NetherRealm está trabalhando atualmente, embora isso não seja tudo. Eles também estão tentando contratar um animador sênior, se a gente clicar aqui também, ó, e for lá pro site da Warner, a gente tem aqui, ó, Senior Animator Cinematics, pra cenas de história, no caso aqui, né, embaixo nós temos a descrição do trabalho e tudo que eles trouxeram pra gente no Event Hubs também, que supostamente será responsável por criar animação cinematográfica consistente e de alta qualidade para nossa campanha no modo história. Considerando que o Chaos Reigns, né, o Chaos Reina, deve ser lançado com sua expansão de modo história no mês que vem, um novo contratado não estaria trabalhando nisso neste momento, tão perto da linha de chegada, onde a produção já deveria estar quase completada. Nesse caso aqui, realmente não faz sentido ser do Chaos Reina, porque essa expansão já tá batendo na porta aí, já teve personagens anunciados também, então ela já tá pronta, cara, eles só estão esperando realmente a data de lançamento pra poder disponibilizar esse novo conteúdo pra gente. E aí a gente pode até pensar, pô, será que pode ser pra uma expansão de história, assim, uma parte 3? Eu acredito que não, porque eles já devem ter uma equipe dedicada aos conteúdos ali do Mortal Kombat 1, inclusive história, caso nós tenhamos sim uma continuidade dessa história após o final do Chaos Reina e tudo, mas na minha concepção, na minha opinião, pra eles estarem buscando novas pessoas, poder trabalhar como animador seno e tal, e até mesmo o produtor associado ali, eu acredito que seja sim pra um próximo jogo, né, porque ele já tem recursos alocados ali pro Mortal Kombat 1, entende? Essas listagens combinadas indicam que a NetherRealm Studios está tentando entrar em pré-produção ou já está iniciando a produção antecipada de seu próximo grande jogo, embora essa revelação não seja tão surpreendente se você entende muito de desenvolvimento de jogos. E o Ed Boon já cantou a bola disso também, né? Ele já falou com relação ao próximo jogo deles, qual engine que vai utilizar, ele mesmo especificou recentemente em entrevistas que ficaria muito surpreso se eles não fizessem um próximo Injustice também, mas vamos terminar o texto aqui que a gente fala um pouco mais sobre isso. Com a escala crescente e a quantidade de tempo que um AAA leva para ser criado no cenário atual, os estúdios geralmente procuram entrar em pré-produções ou tirar as suas próximas ideias do papel logo após o lançamento de seus produtos atuais. A maioria dos títulos, especialmente jogos de luta, recebem suporte pós-lançamento e DLC por potencialmente anos, mas esses geralmente são gerenciados por equipes menores, enquanto a maior parte segue para a novidade. A Netherrealm pode guardar mais do que o normal, já que eles têm uma expansão de história maior para lançar nos últimos títulos, mas eles obviamente não vão ficar apenas com o Mortal Kombat 1 para sempre. Também é interessante ver isso aparecer agora por outros motivos, considerando que a Netherrealm Studios foi recentemente atingida por demissões em massa de toda a sua equipe do Mobile, sim. Nós tivemos essa notícia recentemente que eles dissolveram completamente todo o time que estava trabalhando no Mortal Kombat Mobile, seja o MK Mobile de fato, o On Slot e tudo mais, acabou. Além disso, a Warner Bros. Discovery ainda se encontra em uma situação financeira bastante difícil, já que eles supostamente estão pensando em vender pelo menos parte da sua divisão de jogos, coisa que nós já comentamos aqui no canal e tem vídeo disponível para vocês também, tá? Mas, apesar dessa incerteza em relação ao futuro e da redução de pessoal anterior, a Netherrealm Studios ainda está contratando e aparentemente tentando montar o seu próximo empreendimento. O que vai acontecer a partir disso é uma incógnita, já que a Netherrealm já quebrou o ciclo de lançamento de Mortal Kombat para Injustice com o jogo atual. Aqui eles estão se referindo, né? Aquele padrão que nós tivemos nos últimos anos, que eles lançavam o Mortal Kombat, o Injustice, o Mortal Kombat, o Injustice, aí nós tivemos o Mortal Kombat 11, não tivemos o Injustice e eles vieram com o Mortal Kombat 1. É isso que eles estão se referindo aqui. Mortal Kombat 1 tem sido um sucesso para o Warner Bros., pois conseguiu vender mais de 4 milhões de cópias em menos de um ano, o que o coloca à frente da concorrência direta de Street Fighter 6 e Tekken 8, mas atrás do que o Mortal Kombat 11 conseguiu quando se tornou o título de venda mais rápida e depois o mais vendido da franquia. Ed Boon reafirmou recentemente que eles planejam dar suporte ao Mortal Kombat 1 por anos e atualmente eles estão apenas no segundo ano. Então, mesmo que o próximo jogo da Netherrealm já esteja em produção total, isso não significa que Mortal Kombat 1 seja um cenário ruim. O que quer que eles façam a seguir provavelmente não será revelado ao público nos próximos 3 anos ou mais. Mortal Kombat Chaos Reina está programado para o dia 24 de setembro, né? Que daqui a pouco está chegando aí pra nós. Então, assim, meus amigos, dando alguns pitacos aqui com relação a esse texto, as vagas e tudo mais, e sobre o próximo jogo também, fica aí uma incógnita, né, pessoal? Não tem como nós afirmarmos, né, se o próximo jogo é um Mortal Kombat, se é um Injustice e tudo mais, porque nós não tivemos, pelo menos eu não vi, uma pista concreta com relação a isso, além de palavras do próprio Ed Boon, né? Declarações que ele fez, como, por exemplo, o próximo jogo deles, em uma entrevista que ele deu aí recentemente, vai mudar de Engine mais uma vez, porque o Mortal Kombat 11 era na Unreal Engine 3, o Mortal Kombat 1 foi na 4, e o próximo vai ser na 5 ou na 6, se já existir, conforme o próprio Ed Boon falou. Então, isso vai demandar, sim, um tempo maior de desenvolvimento, e eu duvido muito que eles já vão anunciar esse jogo tão logo, entendeu? Igual eles disseram aqui no texto, eu acredito que vai demorar, sim, um pouco mais de tempo pra isso acontecer, e nós também não podemos descartar a possibilidade do Injustice, conforme a declaração do próprio Ed Boon, mais uma vez, em entrevista lá na San Diego Comic Con, quando perguntaram pra ele sobre essa franquia, né? E ele respondeu que ficaria surpreso se eles não fizessem um próximo Injustice. Então, o que nós sabemos é, como eu disse lá no início do vídeo, eles já estão, sim, movendo as engrenagens pra um próximo jogo, entrando ali na fase de pré-produção e tudo, devem estar pensando em termos de história, ou pode ser que já tenham um roteiro pronto, e já estão realizando ali os seus brainstorms pra poder pensar exatamente como é que eles vão seguir com esse projeto e tudo, só nos resta esperar, e ainda tem muita coisa do Mortal Kombat 1 poder acontecer, e a gente cobrir aqui no canal também. Agora, eu quero muito saber de você, querido inscrito que tá assistindo, o que vocês acharam dessas informações que foram passadas aqui, das vagas que foram divulgadas, se vocês acham que pode ser realmente uma sequência do Mortal Kombat 1 ali, se vocês acham que vai ser um novo jogo do Injustice, até mesmo com base nessas declarações do próprio Ed Boon, eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não ter a dedicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos!